Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência, eu quero dizer pra você pessoal que acabou, acabou completamente, acabaram essas previsões econômicas aí, catastróficas, essas previsões aí feitas com o fígado e não com o cérebro, essas histórias aí apocalípticas que nós estávamos vendo, dizendo que o Brasil estava numa situação muito difícil, muito complicada, uma situação horrorosa, ó meu Deus, ó céus, ó vida, pessoal do quanto pior, melhor, achando que nos enrola, que nos engana, mas contra fatos, não há argumentos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar informações aqui pra você, que se você realmente quer o bem do Brasil, se você ama o Brasil, você precisa compartilhar essas informações, são informações que jogam por terra tudo de negativo que estava sendo falado sobre o Brasil, principalmente na área econômica, na área financeira, é um negócio assim, muito motivante, muito interessante, mas triste ao mesmo tempo, de você ver que as análises econômicas de muitos dos especialistas estavam sendo feitas com o fígado e não com o cérebro. Esse pessoal lá da Faria Lima errando mais uma vez, mostrando que esse tipo de análise influenciada por opiniões ou wishful thinking, o que eles desejam que vai acontecer, é um negócio que simplesmente não dá mais. Quer ver um exemplo? Mansueto Almeida, que saiu do governo fazendo um monte de crítica, Mansueto Almeida afirma que o resultado fiscal de 2021 superou as expectativas e as previsões. Não só superou, mostrou que essas previsões estavam completamente erradas, lembrando que ele é ex-secretário do Tesouro e agora economista-chefe do Banco BTG Pactual. Ele disse que os resultados que nós tivemos foram muito melhores do que aquelas previsões catastróficas feitas pela maioria absoluta dos seus pares. Ou seja, ele falou que estava todo mundo fazendo previsões hiper negativas e as previsões surpreenderam muito positivamente. Eu vou mostrar isso para vocês com números. Ele disse o seguinte numa entrevista para um grande jornal, deixo todos os links aqui embaixo, link também para você me seguir no Instagram. Eu preciso que você me siga no Instagram, por favor. Estou todo dia aqui entregando conteúdo gratuito para você. Eu preciso. A única coisa que eu peço como retribuição, como gratidão é você me seguir no Instagram. Eu preciso que você me siga no Instagram, preciso que todo mundo que está no YouTube precisa estar lá também. Olha o que ele disse, abre aspas, terminamos 2021 com números muito melhores do que os esperados por qualquer economista, inclusive os mais otimistas não só um ano atrás, mas seis meses atrás. Isso porque, pessoal, a expectativa do início de 2021 era um déficit primário, incluindo estados e municípios de 250 bilhões. Ou seja, a previsão deles era que o Brasil ia começar o ano de 2021 com um déficit primário de 250 bilhões. E só que, essa é a previsão do início do ano, só que agora nós fechamos esse ano com superávit primário de 20 bilhões. Eles falaram que eu ia fechar o ano com prejuízo de 250 bilhões, mas o Brasil fechou o ano com superávit primário de 20 bilhões e o melhor, o primeiro, o primeiro superávit desde 2013, equivalente a algo entre 0,2 e 0,3 do nosso produto interno bruto. Segundo o Mansueto, as reformas econômicas que o país fez ajudaram muito a melhorar o cenário. E ele fala que as despesas do país, o governo conseguiu reduzir essas despesas. Ele falou o seguinte, abre aspas, em 2021 a gente teve uma despesa primária no nível pré-crise sanitária de 19,5% do PIB. Nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. Olha só, olha só o que ele está falando. Nós conseguimos reduzir os gastos de forma que em 2021 a nossa despesa atingiu níveis pré-crise sanitária. Nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. Onde você viu essa notícia? Onde você viu isso sendo explicado? Onde você viu isso sendo anunciado? Fala aqui embaixo, você viu isso em algum lugar? Olha o que ele falou, com todo o estímulo dado em 2020, a despesa voltou a ser o que era em 2019, antes da crise sanitária. Porque todo o ganho que teve com a arrecadação maior não se transformou em gasto. Olha só, pessoal, que notícia. Não era para isso estar sendo celebrado? Não era para isso ser um motivo de festa? Isso é um motivo de festa? Isso é um motivo de alegria? A gente batendo o recorde? Primeiro superávit que não acontecia desde 2013. Aconteceu mesmo após essa crise sanitária. Nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. Além disso, balança comercial brasileira bateu recorde em 2021. A avaliação do Ministério da Economia é que o resultado teve um saldo de 21% a mais com relação ao ano passado. Foi um superávit recorde de US$61 bilhões, representando um crescimento de 21,1% em relação ao ano passado, superando o recorde que tínhamos conseguido em 2017 com US$56 bilhões. dados divulgados pelo Ministério da Economia. No mês de dezembro agora de 2021, ficamos com um saldo positivo de US$3,9 bilhões. No ano, as exportações também bateram recorde de US$280 bilhões, uma alta de 34% em relação ao ano passado, superando o recorde que a gente teve em 2011. Estamos batendo recorde de 2013, recorde de 2011, recorde com relação ao ano passado, e isso não está sendo noticiado em lugar nenhum. Você precisa compartilhar esse vídeo, você precisa ser um instrumento de transformação. Você precisa ser um instrumento dessa mudança de mentalidade. As matérias-primas guiaram esse recorde da balança comercial. A gente teve exportação com participação de 67% nas exportações totais, as exportações de commodities, das matérias-primas, compondo grande parte da nossa exportação. Venda de matéria-prima aumentou 37,3%, enquanto as exportações de não commodities também cresceram 28,1%. Comércio exterior da indústria teve um aumento de 62,7%. Já a participação da indústria nas exportações passou de 23 para 28, para quem fala que a gente só exporta banana, tá certo? Empresas brasileiras captaram 600 bilhões de reais no mercado de capitais em 2021. Você tem noção disso? Está todo mundo dizendo que ninguém quer investir no Brasil. As empresas brasileiras captaram quase 600 bilhões no mercado de capitais. Sabe quanto é o aumento comparado com o ano passado, o investimento estrangeiro no Brasil? Aumento de 60%. Você acredita nisso? De acordo com a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, a captação bateu o recorde histórico da série. Recorde histórico da série. Em relação ao mercado de capitais de 2019, o valor captado cresceu quase 40%. O balanço mostra que a gente teve um ano ótimo para a captação das empresas. O grande destaque é a evolução do mercado como um todo, disse o vice-presidente da Ambima. Olha só a situação. Tivemos agora no último dia 13, o dólar fechou com baixa em movimento de entrada de capitais. O dólar caiu. E por que o dólar caiu? Entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil, numa época que está todo mundo falando que não está entrando dinheiro estrangeiro no Brasil. Refletindo essa entrada, o dólar teve uma grande queda. O movimento ocorreu aí num negócio tão estranho que ninguém conseguiu explicar. Sabe por quê? As bolsas lá fora estavam todas caindo e aqui no Brasil subindo. O movimento ocorreu no meio de uma piora de humor do investidor global, que acabou levando as bolsas americanas a uma queda firme, depois de uma recuperação muito grande dos últimos pregões. No Brasil teve um visível movimento de fortalecimento da nossa moeda brasileira nesse último dia 13, tá certo? Participantes do mercado, segundo as matérias que eu estou passando para vocês, o pessoal do mercado não conseguiu entender e explicar por que aconteceu isso. Além disso, ainda teve uma reação positiva dos dados do serviço em novembro. Segundo o IBGE, o volume de serviço prestado cresceu 2,4 em novembro na comparação mensal. O número veio acima do teto das estimativas, tá certo? Que estava entre uma queda de 1% e alta de 1,5. O pessoal do mercado estava dizendo que as vendas do comércio poderiam cair, o volume de serviço, perdão, poderia cair 1% ou crescer 1,5. Cresceu 2,4. 2,4. Uma ferramenta desenvolvida pelo Citibank sobre o posicionamento dos investidores locais no mercado de câmbio mostra que eles seguem elevando a sua posição comprada, ou seja, o pessoal está apostando na valorização do real. Onde você vê essas notícias? Você não vê em lugar nenhum. Fabricante de material de construção, pessoal, faturaram 8% a mais em 2021. Foi a maior expansão desde 2013. É recorde em cima de recorde. Onde você está vendo isso? A maior expansão da venda de material de construção desde 2013. As empresas faturando 8% a mais. Aí você fala, não estou nem aí da empresa que está faturando a mais, pessoal. Isso aqui é mais venda, mais venda é mais contratação, tá certo? Uma startup da Colômbia está apostando no Brasil para crescer. Uma startup que trabalha com venda de material de construção. Startup colombiana Tool, que é focada em pequenas lojas de material de construção. Elas estão vindo no Brasil, vendo o Brasil como potencial para elas se transformarem num unicórnio, ou seja, uma empresa que vai valer mais de um bilhão de reais. O início das operações deve acontecer em março. E até o fim do ano, a meta deles é fazer uma parceria já com 10 mil lojistas. Eles falam que o Brasil é uma grande oportunidade, porque tem cidades muito grandes e com regiões em que a classe emergente depende muito dos pequenos lojistas. As pequenas lojas de material de construção para fazer as suas obras. e tem total confiança nessas empresas. E é por isso que a empresa Dexco, a antiga Duratex, prevê mais um ano de vendas em alta do setor imobiliário. Todo mundo falando aí, esse negócio de juros altos atrapalha muito o mercado imobiliário, porque o pessoal tem que pegar empréstimo para comprar casa. As empresas esperando mais um ano de alta no setor imobiliário. Volume de serviço, pessoal, como eu falei para vocês, cresceu 2,4% e surpreendeu, surpreendeu com essa recuperação. O aumento acima do esperado do volume de serviço e da receita bruta nominal em novembro sugere um fechamento de ano muito melhor do que eu ia imaginado. A avaliação é da RB Investimentos. Eles falam que a gente está caminhando para ter um fechamento de 2021 com um cenário muito melhor do que havia sido imaginado. As vendas no varejo superaram as projeções e também subiram 0,6% em novembro. De acordo com os economistas, a estimativa era que as vendas ficassem estáveis. Elas cresceram 0,6%. Na comparação anual, o indicador registrou aí uma queda muito menor do que eu esperado. No ano, eles estavam prevendo que as vendas iam cair 6,5%, caiu só 4,2%. É só previsão errada e é só recorde sendo batido. Onde você viu essas notícias? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. No acumulado do ano até novembro, o varejo teve alta de 1,9%. Em 12 meses também avançou 1,9%. Crescimento do varejo foi em função dos supermercados, artigos farmacêuticos, perfumaria e artigos de uso pessoal e doméstico. É uma série de notícias maravilhosas. Black Friday ajudou muito a impulsionar esse aumento do comércio. Pessoal falando que Black Friday não foi legal. O que não foi legal? Pessoal, você não tem noção da quantidade de coisas positivas que estão acontecendo. É inacreditável. Tudo que eu citei, vou deixar o link aqui embaixo. Acabou essa história aí de, ah, o Brasil foi para o buraco, o Brasil já era e tal. Ah, aqui no Brasil, inflação, que inflação? Estados Unidos está vendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Rússia batendo recorde de inflação, é zona do euro, tendo ali o decréscimo da sua economia. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos compartilhar essas notícias para o pessoal ter a real noção do que está acontecendo. Acabou essa palhaçada, acabou essa lorota, caiu, caiu o Sambaro Love. Ninguém acredita mais nisso, mas eu preciso de você para me ajudar a compartilhar esses vídeos. E eu preciso de você para vir me seguir no Instagram, porque lá estou oferecendo conteúdo exclusivo. Quem acompanha sabe, ok? Não só bastidores da minha vida, lazer, momentos com a família, momentos de esporte, mas as notícias em tempo real. Como forma de gratidão, a única coisa que eu te peço é me siga no Instagram. Eu preciso que todo mundo que está no YouTube esteja lá no Instagram também, ok? Venha nos seguir. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Excelente fim de semana. Examinho todas as coisas que eu tenho que é bom. Valeu!